E aí Está participando, está comentando, então Baita abraço para todos vocês Vamos lá, vamos falar Do Grêmio Esportivo Brasil Técnico Cláudio Tenkat Com mudanças na equipe Para o duelo diante do São José Nesta sexta-feira Vinte horas no estádio Francisco Noveleta, mas antes de prosseguir com o vídeo Já queria aqui pedir para você se inscrever No canal, deixar o seu like Comentar, compartilhar Enfim, vamos lá, está bombando O canal, está subindo cada vez mais aqui Na relevância, o pessoal está consumindo muito aqui As informações do futebol De pelotas. Bom, na entrevista Coletiva de ontem O técnico Cláudio Tenkat acabou Confirmando que ele vai ter que fazer Mudanças na equipe, isso porque o Igor Miranda está fora, lesão no Ligamento do tornozelo, vai ficar Em um bom período afastado Então, o Brasil não conta Num curto espaço aí Com o Igor Miranda E a alternativa que o técnico Cláudio Tenkat acabou Arrumando ou arranjando Após a confirmação da lesão Do Igor Miranda foi Uma, talvez, uma formação Um pouco mais simples Coloca o meia, né? Para jogar centralizado E tira o extrema que estava centralizado Para jogar pelo lado do campo Então, o que ele fez? Ele saiu o Igor Miranda Por questão de lesão Coloca o Gabriel Terra Para jogar centralizado E puxa o Neto Que estava jogando centralizado Para jogar pelo lado do campo Então, essas são as alterações Que fará o técnico Cláudio Tenkat Para a partida diante Da equipe do São José De resto, o time deverá ser o mesmo O Brasil não tem nenhum jogador Suspenso, né? Todos os jogadores estão à disposição Apenas o único jogador que está pendurado É o Mateuzinho De resto, todos os jogadores estão à disposição O técnico também comentou a respeito do Mateuzinho Diz que o Mateuzinho teve uma queda de desempenho Uma queda de produção nos treinamentos E também nos jogos E por isso que ele acabou perdendo a condição de titular Mas ele disse que essa semana O Mateuzinho já voltou a treinar bem E ele pode aparecer nas outras partidas Diante, nas outras partidas mais para frente Do campeonato gaúcho Lembrando que o Brasil vai para duas partidas fora de casa Dois jogos fora de casa Contra a equipe Do São José E depois contra o Novo Hamburgo Para depois retornar Para jogar no estádio Bento Freitas Então, por isso que Vai ter aí uma certa preocupação Com essas duas partidas fora de casa Apesar que o desempenho do Brasil fora de casa Foi melhor Claro, tirando a exceção do jogo contra a equipe do Grêmio Bom, em relação à contratação Que é o que todo mundo quer saber Como é que está a situação do Júnior Viçosa O que eu tenho de informação é o seguinte O Brasil espera pelo jogador Espera o Júnior Viçosa Definir a sua vida O Brasil não vai fazer nenhum esforço financeiro Para tentar trazer o jogador O Brasil já tem Bases salariais acertadas com o jogador Bonificação em relação a desempenho Na Série B do Campeonato Brasileiro O que que está faltando? Está faltando ele se liberar Ele pedir a rescisão de contrato Com a equipe do Always Read lá da Bolívia Que vai disputar inclusive A Libertadores da América Está classificada para a fase de grupos Da competição sul-americana Ele se resolvendo lá Ele rescindindo o contrato Enfim, ele resolvendo a vida dele lá O Brasil já tem uma proposta Já tem um acerto Feito com o jogador Mas aí precisa do atleta Se resolver lá com a equipe boliviana O Brasil repetindo Não vai fazer nenhum esforço Em relação ao Camisa 10 O Brasil está procurando no mercado Nesse momento Não avançou muito essa questão Vários jogadores têm sido oferecidos E alguns jogadores Que estão sendo oferecidos São jogadores caros E o Brasil obviamente Que nesse momento Não está podendo fazer investimento forte Vários jogadores foram oferecidos Alguns jogadores Na casa dos 50 mil reais E o Brasil já Obviamente já não Já tirou o pé Dessa negociação Não está entrando Nessa negociação O momento é trazer jogadores De um custo baixo Mas jogadores Que estejam Em alguns momentos Encostados Mas são jogadores de qualidade Foi o caso do Romulo Estava encostado lá No Portimonense Estava jogando mais no Sub-23 Um jogador de boa qualidade O Brasil conseguiu fazer esse negócio O Arthur também É um jogador que não tem Um custo muito alto Estava no futebol europeu Retornou agora para o Brasil Então vai já ter aí Essa condição Enfim São esses tipos de negócios Que o Brasil Vai buscar fazer aí No mercado Para tentar Reforçar o seu elenco Para a disputa Tanto do Campeonato Gaúcho Como também Da Série B Do Campeonato Brasileiro Outra situação Que o técnico Cláudio Tecate Também destacou Na entrevista coletiva Foram as alternativas Que ele acabou buscando Durante os treinamentos Para tentar Aí fazer com que o time Tenha Uma Tenha alternativas Ao longo aí Do Dessa Desse Campeonato Gaúcho Algumas outras movimentações Ele destacou Que um ano passado O Brasil tinha um meia Cerebral Tinha um meia Que pensava o jogo Que era o Matheus Oliveira E nesse ano Não conta com esse jogador Por isso que o Brasil Está buscando Outras alternativas Se não tem um meia Pensador É um time mais reativo É um time que pega a bola E sai em velocidade Então Esses são aí Essas são as alternativas Que o técnico Cláudio Tecate Está buscando aí Para tentar montar Um time Mais efetivo Durante as partidas E outra questão Também que ele destacou É Aproveitar As situações criadas O Brasil cria Mas não aproveita Então tem que aproveitar mais Juntar mais O pessoal da frente O Jarro Agora o Gabriel Terra Do Neto Com o Bruno Paraíba Ter essa aproximação Ter essa compactação Dos blocos chegarem Junto para que O Bruno Paraíba Consiga ser acionado E consiga chegar Em condições de finalizar A bola para o gol Beleza galera Então mais uma vez Queria agradecer a vocês aí Deixa o like É muito importante O like aqui Que você está deixando aqui Para ajudar a fortalecer aí O canal Para o canal Seguir aí subindo As minhas redes sociais Estão passando aqui Embaixo Então é só você Chegar lá também E fazer aí a sua E fazer Seguir lá no Twitter No Instagram Também lá no Facebook É só você também Curtir Hoje Nove da noite Tem live aqui no canal Nós vamos falar muito A respeito aí De São José e Brasil E também vamos falar Bastante a respeito De Pelotas e São Luís No domingo No estágio da Boca do Lupa Valeu galera Valeu demais Mais uma vez Muito obrigado a todos Que acompanharam o canal Até o final Acompanharam o vídeo Até o final Forte abraço Deixe seu like Curta, comente Compartilhe Espalhe para todo mundo Aí o canal Rodrigo Oliveira Narrador Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau